Hoje eu vou mostrar pra vocês uma versão do meu bolo integral com chocolate meio amargo. Ele é também delicioso e você vai comê-lo com um pouquinho menos de culpa ali, porque ele é bem mais light do que o outro tradicional com farinha de trigo comum, com aquela cobertura bem cheia de açúcar. No final do vídeo eu vou te dar uma dica pra que você possa tê-lo sempre fresquinho na hora que bater aquela vontade de comer um docinho. Fica comendo até o final do vídeo pra gente aprender. Eu tenho aqui 5 cenouras pequenas já descascadas, equivalente a 340 gramas. E eu vou partindo em pedaços só pra facilitar um pouquinho o trabalho do liquidificador. 200 ml de óleo, 4 ovos inteiros, bate bem e acrescenta 190 gramas de açúcar demerara. Equivale a um pouquinho menos de uma xícara de açúcar. Bate mais um pouco e agora nós vamos untar umas forminhas para fazermos bolinhos em porções individuais. Eu tô untando com óleo, com o auxílio de um papel toalha. Se você quiser, pode colocar também numa assadeira de buraco no meio. Eu prefiro fazer assim, porque aí depois eu congelo os bolinhos em porções individuais e você vai ter ele sempre fresquinho pra hora que dá vontade de comer um bolinho fresquinho. Transfere o líquido do liquidificador pra uma vasilha e acrescenta 260 gramas de farinha de trigo integral. Pode ser equivalente a duas xícaras. Misture com uma espátula, fazendo movimentos de baixo para cima. E acrescente também, antes de terminar o processo, uma colher de fermento em pó. Quando estiver bem misturado, coloque pequenas porções da massa dentro da forminha, deixando um espaço de mais ou menos um centímetro, porque o bolinho vai crescer. Agora, é só levar para assar em forno médio, até que eles fiquem ligeiramente dourados na beirada. Depois de frio, nós vamos desenformar os bolinhos. Com o auxílio de uma faca, é só passar em volta da forminha e você tira o bolinho facilmente. E agora, a cobertura. Eu tenho aqui 100 gramas de chocolate meio amego, derretido no micro-ondas ou então em banho-maria. É só colocar a cada 30 segundos, tirar do micro-ondas, tornar a misturar, que ele derrete facilmente. Vai demorar aí um minuto e meio, de cada 30 em 30 segundos. E eu vou colocar dentro desse saquinho, daqueles saquinhos de freezer, pra facilitar pra eu decorar os bolinhos. Aí, você mistura bem o chocolate e coloca dentro do saquinho. Depois de você colocar dentro do saquinho, é só cortar a beiradinha e aí, deixa a imaginação fluir. Coloque, faça movimentos sobre os bolinhos, da maneira que mais agradar a você. É gostoso e rapidinho você faz isso. Você pode fazer movimentos circulares, ou então, riscando, como se fosse fazer um jogo da velha. É só soltar a imaginação. Até movimentos aleatórios que você fizer, fica bonitinho. Se usar chocolate pra cobertura, ele vai secar rapidinho o chocolate. Mas pode usar também o chocolate nobre. Ele vai demorar um pouquinho mais de tempo pra secar só. E depois, é só você embalar individualmente cada um, dentro de saquinhos próprios para freezer. E deixar guardado lá no freezer. Quando quiser consumir, é só tirar da embalagem, colocar no micro-ondas, um minuto, depende da potência de seu micro-ondas, que ele já vai descongelar. E ele vai ficar fresquinho, pronto para o consumo, delicioso. E aí Obrigado.